Pobre, flor, brócolis e repolha é dois Um grande trono branco do Senhor Julgará as suas obras Aqueles que andaram diante da terra Se não se arrependeram do Senhor Pobre, flor, brócolis e repolha é dois Não querecer no dia do juízo de Deus O povo eterno está esperando a sua alma Pois você faz a vontade do mundo E não faz a vontade de Deus É hora de cuidar o Senhor É hora de cuidar o Senhor Não é hora de cuidar de Deus Pagar mentira Porque irão perecer A Bíblia diz Que muitos vão entrar pelo caminho da porta larga Agora eu quero fazer uma pergunta pra você Será que você está no caminho do mundo Ou você está no caminho do mundo Será que você está andando com vontade desse mundo Então vai perecer com Ele também Pois sem salvação não é nada Sem Jesus não é nada Não, mas se você quiser pagar Três, quatro, quatro Se não fosse o Senhor Nós íamos perecendo Então é a vontade de Deus Que nós andamos conforme a vontade dEle Larga o pecado enquanto é Deus Pois o juízo de Deus Então aqui eu vou deixar uma breve palavra Para todos que estão aqui Para se arrepender Larga o pecado enquanto é Deus